Antônio Filho Divulgações, divulgando só as melhores Os asfora de hoje, chapéu, bota o pivelão E a mulherada grita, olha o vaqueiro campeão E a paixão do vaqueiro é derrubar boi no chão O rei vaquejado e seu cavalo alazão Os asfora de hoje, chapéu, bota o pivelão E a mulherada grita, olha o vaqueiro campeão Corre meu vaqueiro, corre e joga o laço Pega esse boi, joga pra cima, joga pra baixo Corre meu vaqueiro, derrubar boi no chão Contagem da paixão, eu sou vaqueiro campeão Corre meu vaqueiro, corre e joga o laço Pega esse boi, joga pra cima, joga pra baixo Corre meu vaqueiro, derrubar boi no chão Contagem da paixão, eu sou vaqueiro campeão De mil divulgações, de Pacaju, estamos juntos De mil divulgações, máximo divulgações Gabriel Desar DCJ Entretenimentos Equipe Custrim, Estoruba E a paixão do vaqueiro, derrubar boi no chão Vou rebaquejar de seu cavalo alazão Desastorado em ouro, chá pra bota de velão E a mulherada grita, olha o vaqueiro campeão Corre meu vaqueiro, corre e joga o laço Pega esse boi, joga pra cima, joga pra baixo Corre meu vaqueiro, derruba a boi no chão Contagem já passou, eu sou vaqueiro campeão Eu disse corre meu vaqueiro, corre e joga o laço Pega esse boi, joga pra cima, joga pra baixo Corre meu vaqueiro, derruba a boi no chão Contagem já passou, eu sou vaqueiro campeão Paredão do Jerebinha E Jaminho do Paredão Não do Paredão E o Caçapetão Jum Antônio Filho Divulgações Divulgando só as melhores Paredão topado escutando HF o menino tá estourado As ovinha tão gostando Ao som desse solinho Todo mundo tá dançando E o parceiro de um teclas O menino dede Não é o divulgação Canal link do MP3 Cerveja na minha mesa Paredão topado escutando HF o menino tá estourado As ovinha tão gostando E o povo tá falando Ao som desse solinho Todo mundo tá dançando Olha a cerveja na minha mesa Paredão topado escutando HF o menino tá estourado As ovinha tão gostando E o povo tá falando Ao som desse solinho Todo mundo tá dançando E assim E vai descendo Descendo e hipinando Vai descendo Eu quero ver novinho olhar descendo e empinando Equipo Primo, parceiro Damião, João Pedro, Eliseu Olha a cerveja na minha mesa, o palidão topado, escutando o HF, o menino tá estourado As alvinhas tá gostando, o povo tá falando, ao som desse solinho todo mundo tá dançando Olha a cerveja na minha mesa, o palidão topado, escutando o HF, o menino tá estourado As alvinhas tá gostando, o povo tá falando, ao som desse solinho todo mundo tá dançando E assim, vai descendo Vai descendo, descendo, descendo e empinando Vai descendo, descendo, descendo e empinando Vai descendo, descendo e empinando Equipe Caixa d'água, equipe que você respeita, menino Eu faz eles mais um bisco, arco, ali são levi Paredão do Rabicó Silvio do Paredão do Gás Estourou, papai Gás do Paredão Antônio Filho Divulgações Divulgando só as melhores V.C.J. Entretenimento Do parceiro João Teclas, o menino desde hoje Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou vaqueiro rei Em teu cavalo alazão Ele já me montei Eu já perdi as contas do soro que eu derrubei Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou vaqueiro rei Em teu cavalo alazão Ele já me montei Eu já perdi as contas do soro que eu derrubei Ei, pegou o vaqueiro rei Eu disse ei, ei, pegou o vaqueiro rei Essa é a especial metória meu parceiro Felipe Então vamos chorar Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei Quem tocava a alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas do soro que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei Quem tocava a alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas do soro que eu derrubei Ei, 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 chegou o vaqueiro rei 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 Meu parceiro Estepa Apertou-se, tamo junto, rapaz, suro Grupo de jovens, cinco, salve, sete, tamo junto Ha, ha Bega divulgações, Cariri Açô E divulgações, Brasil do Norte Fiquei por frente, vamos lá Usa a construção E o traçado Parei dão Vitor Máquinas Mas esse cara não percebe, só ele não vê Ou já tá sabendo e não quer dizer Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela vive com outro na hidromassagem E ela chama ele de amor, amor, amor E quando ele sai, é bom, é bom E ela chama ele de amor, amor, amor E quando ele sai, é bom Põe a porta nele E a porta nele Faz um sinazinho Na cabeça dele Wesley, CD de milagre Mas esse cara não percebe, só ele não vê Ou já tá sabendo e não quer dizer E ele leva chifre, todo mundo sabe Ela vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem E ela chama ele de mo, mo, mo E quando ele sai, é mo, é mo E ela chama ele de mo, mo, mo E quando ele sai, é mo Vai aponta nele, aponta nele Faz um sinalzinho na cabeça dele E aponta nele, e aponta nele Faz um sinalzinho na cabeça dele E aponta nele, negão, e aponta nele Faz um sinalzinho na cabeça dele E aponta nele, e aponta nele Faz um sinalzinho na cabeça dele Gustavo Cedês de São Tomé Bahia Chora nóis, Vinícius é porra da Gaife E o Heldo Jurações Vinda Cedês Canal Líquia P3 Desde criança eu sempre fui apaixonado Sempre fui louco para ser seu namorado E hoje bem aqui você está Pensei que nunca ia te encontrar Então é a hora de nos decidir Se vai ficar comigo ou vai pra longe aqui Mas assim tudo quero falar Te amo, te amo, pra sempre vou te amar Estava te procurando pela estrada da vida Estava com saudade de você, sua menina É com você que eu quero tacoladinho Pra vida toda, eternidade eu quero assim Estava te procurando pela estrada da vida Estava com saudade de você, sua menina Estava com saudade de você, sua menina Estava com saudade de você, sua menina Desde criança eu sempre fui apaixonado Sempre fui louco para ser seu namorado E hoje bem aqui você está Pensei que nunca ia te encontrar Então é a hora de nos decidir Se vai ficar comigo ou vai pra longe daqui Mas antes de tudo quero falar Te amo, te amo, pra sempre vou te amar E já vou te procurar pela estrada da vida Tava com saudade de você, sua menina É com você que eu quero tacoladinho Pra vida toda, eternidade eu quero assim Já vou te procurar pela estrada da vida Tava com saudade de você, sua menina É com você que eu quero tacoladinho Pra vida toda, eternidade eu quero assim Meu parceiro Felipe Mas é um apaixonado Felipe Carol Chorou, papai Joteclas, o menino do dedo de ouro Passa divulgações Jubilio, divulgações Moreira, divulgações Antônio Filho, divulgações Divulgando só as melhores Joteclas, o menino do dedo de ouro Do chapéu, bota o peitão Olha o vaqueiro estudo Pode vir botar pressão A moda agora é ir no reboco Chão, 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 chão Vem no paredo, uma guerra Vem no pé, vem no pé, vem no pé, vem no pé, vem no pé Que grupo é esse, hein, papai Chorou Wesley City de Milagres Estefana Percursa Cordão de ouro Meu cavalo tá selado As ovinhas top Tão aqui só do meu lado Cordão de ouro Meu cavalo tá selado As ovinhas top Tão aqui só do meu lado Olha o vaqueiro, o boizinho Olha o vaqueiro, a ostentação E gosta de carro importado Chapeu, bota o peitão Olha o vaqueiro, o boizinho Olha o vaqueiro, a ostentação Gosta de carro importado Chapeu, bota o peitão Olha o vaqueiro estudo Pode vir botar pressão A moda agora é ir no reboco Paredão Olha o vaqueiro estudo Pode vir botar pressão A moda agora é ir no reboco Paredão Chão, chão, chão E no paredão do vaqueiro As vinas descem até o chão Chão, chão, chão E no reboque do vaqueiro As vinas descem até o chão Então é chão, 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 chão E no paredão do vaqueiro as mina descem até o chão Chão, 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 chão E no paredão do vaqueiro as mina descem até o chão E no paredão do vaqueiro as mina descem até o chão Eu quero aproveitar você, cada segundo que estiver ao seu lado Eu quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos, tem um sem graça que me tira o juízo Exagerado, aquele e depois o amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu, e eu desperto um lado seu que é só meu E é só meu E quando chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para, o nosso amor já tá fazendo mágica E o parceiro Filipe tamo junto chorar Eu quero aproveitar você, cada segundo que estiver ao seu lado Eu quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos, tem um sem graça que me tira o juízo Exagerado, aquele e depois o amor me pedindo um abraço Você desperta um lado meu que é só seu, e eu desperto um lado meu que é só seu E é só meu E quando chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para, o nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para, o nosso amor já tá fazendo mágica A R Adesivos, tamo junto VCJ, entretenimentos Walter Brasil Gabriel Desar A CIDIVUGAÇÕES Júlio DivulgaÇÕES FEMI Ipacajus Tamo junto Apachorou JTECLAS O Menino TTO Antônio Filho DivulgaÇÕES Divulgando só as melhores Tá de shotinho, bem coladinho, tá de safado, descaladinho Tá de shotinho, bem coladinho, tá de safado, descaladinho Mas elas gostam de causar com seu perfil Muitos acham até vulgar o seu perfil Mas elas gostam de causar com seu shotinho Muitos acham até vulgar o seu Eu não tô nem aí, tô afim de olhar A polpa da bunda A polpa da bunda A polpa da bunda Estourou Fato da CG Equipe do Fato da CG, tamo junto Mas elas gostam de causar com seu perfil Muitos acham até vulgar o seu perfil Mas elas gostam de causar com seu perfil Elas gostam, elas gostam Eu não tô nem aí, tô afim de olhar a pupa da bunda É na pupa da bunda, é na pupa da bunda, é na pupa da bunda É na pupa da bunda, é na pupa da bunda, é na pupa da bunda É na pupa da bunda, é na pupa da bunda, é na pupa da bunda É na pupa da bunda, é na pupa da bunda, é na pupa da bunda Lave divulgações, gratamente de crato PS digital Gago do Paredão Luciano Paridão, tamo junto Demetrio Divulgações, diretamente crato Gustavo Cedês, Santomé Bahia Antônio Filho Divulgações, divulgando só as melhores Estou na piranha, só peca, então, então, então já pode trazer ela Que o step dá um trato, põe o vila e bota nela, então cancela As lindas de família, sete que querem a meta da favela Só pega a mina pra ver se que eu sou a, e adestrado de cadeira Que eu sou a, e adestrado de cadeira Nós pega, bota na checa, digo, solta na banguela Nós pega, bota na checa, solta na banguela Nós pega, bota na checa, digo, solta na banguela Nós pega, bota na checa, solta na banguela João Teclas, o menino de dinheiro, estourou papai Silvio do Paredão do Gás Paredão do Robicó Laninho da Mídia Paredão Vitor Máquinas Adriano Café Sabe aquelas vindo é cachorra, piranha, sapeca Então, então, então já pode trazer ela Que o step dá um trato, põe o vila e bota nela, então cancela As vindo de família, certa que a minha meta na favela Só pega a mina pra ver se que eu sou a, e adestrado de cadeira Que eu sou a, e adestrado de cadeira Nós pega, bota na checa, digo, solta na banguela Nós pega, bota na checa, solta na banguela Nós pega, bota na checa, digo, solta na banguela Nós pega, bota na checa, solta na banguela Jago do Paredão, beijaminho do Paredão Jogo do Paredão Felipe, Felipe, Sala Temetrivulações Jubilão de Vucações Márcio Vucações Ismael da Mídia Chorá Vida CDs Wesley CDs de milagre Parra do Tré, na casa do Zé Vai se por demais, na novinha sagaz Tô sentando gostoso, que canto Sentando gostoso, no caso do Parra do Tré, na casa do Zé Vai se por demais, na novinha sagaz Tô sentando gostoso, que canto Sentando gostoso, que canto Hoje aqui só rola dré A novinha só quer dré E boto na boca dela É disso que elas querem Hoje aqui só rola dré A novinha só quer dré E boto na boca dela É disso Ela tá chamada, tá cheia de dré Não tá pra brincadeira Vai descendo e vai fazendo Do teu piro de ladeira Desce, 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 desce Ladeira, desce, desce Vai descendo e vai fazendo Do teu piro de ladeira Desce, desce, desce Ladeira, vai descendo até o chão Toma cuidado com a culpa novinha Não tem sinalização Jô do Paredão Paredão do Rabicó Silvio Paredão do Gás Meu parceiro Lipe Produções Tão junto Hoje aqui só rola dré A novinha só quer dré E boto na boca dela É disso que elas querem Hoje aqui só rola dré A novinha só quer dré E boto na boca dela É disso que ela Ela tá chamada, tá cheia de dré Não tá pra brincadeira Vai descendo e vai fazendo Do teu piro de ladeira Desce, desce, desce Ladeira, desce, desce Vai descendo e vai fazendo Do teu piro de ladeira Desce, desce, desce Ladeira, vai descendo até o chão Toma cuidado com a culpa novinha Não tem sinalização Meu parceiro Fili Doutorista Porto Folha da HF Tão junto papai Choro Beijão, beijo do Paredão Jago do Paredão Luciano do Paredão Bebi divulgação de Pagajus Pega divulgações De Cadê de Açô Jubilão divulgações Massa divulgações O excedente de milagre É pra tocar no Paredão Isso é forró do HF Chorou papai O parceiro John tá com as meninas do dedinho Já faz um tempo que a gente não brinca O relacionamento tá suave Santo e vou provocar aí Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não brinca O relacionamento tá suave Santo e vou provocar aí Porque gostoso é quando faz as pazes Antônio Filho Divulgações Divulgando só as melhores Então vai desconta a raiva com vontade Então vai desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai desconta a raiva com vontade Então vai desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe De Stephana Percurso tamo junto Já faz um tempo que a gente não abrir O relacionamento tá suave Santo eu vou provocar aí Porque gostoso é quando faz as pazes Já faz um tempo que a gente não abrir O relacionamento tá suave Santo eu vou provocar aí Porque gostoso é quando faz as pazes Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Então vai, desconta a raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Barlomíndia, tamo junto, história Gustavo Cedes, São Tomé, Bahia E ela tentou usar uma roupa parecida Você tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou se contar onde ela errou E ela errou E quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou E o erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Eu disse o quase, só quase perdeu E pra explicar a distância do quase É tipo de voltar daqui até partir Se Deus fez outra de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele O Cepa na percosa Asga, tu, menino John, teclas, o livro do dedo e ouro Felipe, motorista, eu posso Foda, galera, é feito Entre você e eu Eu disse o quase Só quase perdeu E pra explicar a distância do quase É tipo de voltar daqui até partir Se Deus fez outra de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Valorzão para Carol Preciso do meu parceiro Felipe Estorado Meu parceiro Biel Diretamente de João Cabral JP Diretamente da Brea Flávio da Brea Valorzão para isso Entrei na rua Adela com meu carro rebaixado A som do porta-malo escutado Forra pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Eu ia voltar na rua E já vi ela pra sair Ela se tocou com muita gente Foi, caiu na barra Fiz garrafa de vinho Ficou mal intencionada Falou que andou no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu olhei de lado Com o cara ela fugiu Tá rochedo no banheiro Pode crer você merece um prêmio Tá rochedo no banheiro Tá rochedo no banheiro Tá rochedo no banheiro Tô nem vendo Oh, 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 oh Valorzão para meu parceiro Lânia da Lígia E sorar Ha, ha Antônio Filho Divulgações, divulgando só as melhores Ação do porta-mola escutando, forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Que ao voltar na rua chamei ela pra sair Ela aceitou Covid, a gente foi, caiu na parra Fiz garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que andou no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu olhei de lado com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Falou para o meu parceiro Estêndio Magnata Cláusia Divulgações Vinícius Divulgações De mulher mais bandida do mundo De mulher mais bandida do mundo Eu tô de Rai Lux SW4 Raparigueri Sou o rei dos contatos Eu tô de Rai Lux SW4 Raparigueri Sou o rei dos contatos Roda o aro 22 A novinha fica louca Ao som do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje à noite eu vou sair com a Sofia A Valesca O SW4 A Sofia A Valesca Entra na SW4 Preta do papai Vai descendo Vai Vai sentando Vai Devagarinho Vai É no banco de trás A Sofia A Valesca Entra na SW4 Preta do papai Vai descendo Vai Vai sentando Vai Devagarinho Vai É no banco de trás Eu passei JP Valizão para Camila e Wesley Tamo junto Wesley CD Vem milagre Vida CDs Manal link do EP3 Eu tô de Rai Lux SW4 Raparigueri Sou o rei dos contatos Eu tô de Rai Lux SW4 Raparigueri Sou o rei dos contatos Rodauaro 22 A novinha Fica louca Assombe o meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje à noite eu vou sair com a Sofia E a Valesca Eu vou chegar causando Desce W4 Preta A Sofia Rai A Valesca Rai Entra na SW4 Preta do papai Vai descendo Vai Vai sentando Vai Devagarinho Vai É no banco de trás A Sofia Rai A Valesca Rai Entra na SW4 Preta do papai Vai descendo Vai Vai sentando Vai Devagarinho Vai É no banco de trás Gustavo C.D.S. São Tomé Bahia Tamo junto Tico Pratizões Paridão Do Jarebinha João do Paridão Paridão do Vitor Máquina São João O Paridão do Vitor Máquina Tico Pratizões Do Jarebinha Tico Pratizão Arreguinha Tico Pratizões Obrigado.